Fala pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui só de utilidade aqui pro pessoal, que tem uma Renault Megane, a minha Megane Grand Tour Vou tá mostrando aqui um defeito que tava me incomodando fazia um tempo já Tem um parafuso aqui embaixo, tô aqui do lado esquerdo, aqui do lado motorista Vou entrar aqui debaixo do carro, ver se consigo mostrar aqui pra vocês Esse aqui ó, esse parafuso, tá vendo que tá com a ponta aqui? Um parafuso improvisado que eu arrumei pra segurar pra mim por um tempo Mas depois de um tempo acabou soltando, tá? Esse parafuso aqui ó, ele prende o agregado, tá vendo? Tem esse suporte aqui e esse suporte prende a parte da frente do agregado Então eu andava com o carro, a hora que você dava um toque no freio Ou dependendo do buraco que você passava Ele acabava dando um tranco, sabe? Parecia que tinha alguma coisa muito solta assim no carro Na verdade de fato tinha né, porque ele é bastante importante esse parafuso aí Tá bom pessoal? Daí o que acontece? Eu troquei o parafuso, por um tempo deu o aperto Mas depois logo em seguida acabou soltando de novo, entendeu? Então eu acabei, falei assim, hoje eu acabei falando Não, eu tenho que resolver isso aí de uma vez por todas Aí eu rodei a internet inteira, não achei nenhum vídeo pra ver onde que saía Essa, a porca né, que segura lá no caso, que é uma porca prisioneira né Então é, aí hoje eu acabei abrindo tudo aqui pra ver Eu falei, hoje eu vou ter que dar um jeito de apertar isso aí Então eu vim aqui dentro do carro pessoal Com a ajuda do meu pai aqui ó Ele foi dando uns toquinhos pra me encaixar e pra me ver onde que saía Não repara bagunça não que eu acabei puxando tudo aqui Que eu não aguentava mais Aí ó pessoal, tá vendo? Ele sai aqui ó Tá vendo a ponta ó Ela tem essa tampinha aqui ó Deixa eu ver se eu volto ela aqui um pouquinho Pra vocês entenderem ó Tinha essa tampinha aqui redonda ó Vem quase um pouquinho do lado esquerdo aqui ó Se você olhar aqui de cima ó Aqui é o pedal do acelerador, pedal do freio E um pouquinho do lado esquerdo tem essa tampinha redonda Então é uma latinha bem fininha Aqui que ela é só uma tampinha mesmo, vamos dizer assim Então eu acabei cortando um pedacinho, bati com a chave de fenda aqui assim Com o martelinho, fui batendo assim, fazendo uns picotadinhos Pra conseguir dobrar pra cima E daí eu consegui pôr o mesmo parafuso E daí agora o que acontece? Eu vou colocar uma porca aqui por cima e fazer um bom aperto Entendeu pessoal? Então se você que tem um Megane aí Eu não sei se eu acho que o Sedan também é a mesma coisa O meu é um Grand Tour 2011, 2012 Se tá com esse problema aí no agregado ó Então só vim direto aqui Vê aí você Não sei se você tem a possibilidade de tá soldando a porca ali Porque na hora que você vai dando um aperto Ela vai rodando Entendeu? Ela vai rodando Então eu achei mais fácil colocar uma porca aqui por cima E aí uma vai travar a outra E dar o aperto legal Tá bom? Então espero ajudar vocês aí Beleza pessoal? Aí eu vou tá postando esse vídeo no meu canal do Youtube Se você puder me seguir lá também Na hora que eu tiver mais dicas aqui também da Megane Eu vou tá postando tudo lá Beleza? Que Deus abençoe a cada um hein Um forte abraço pessoal Valeu!